Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar da Dani Mendes com mais um título apelativo, né galera? Falou que numa parte do título tinha estragos da chuva. A gente pensa, nossa, ó, molhou dentro da casa dela e estragou as coisas dela. Mas não, gente, foi só na área de serviço, começou a vazar água pela instalação da lâmpada, né? Então molhou lá a área de serviço, respingou um pouco nas máquinas dela, mas nada demais. Foi um exagero da parte da Dani. Mas o que chamou realmente a atenção, galera, foi o tanto de roupa suja que a Dani tem pra lavar. Como ela mesma falou, em Minas tá chovendo há mais de uma semana e acumulou esse tanto de roupa. Tinha roupa até no chão, galera. Aí eu te pergunto, gente, a Dani tem uma lave seca. E muitas escritas fizeram essa mesma pergunta que eu estou perguntando. Ela gastou uma diarama naquela lave seca. E se tá uma semana chovendo, por que ela não usou a função secar da máquina? Então uma escrita perguntou e ela falou, gente, que a luz está muito cara e ela tá esperando sair um solzinho pra poder lavar roupa. Aí eu faço outra pergunta, qual o sentido, então, de uma lave seca, meu amor? Por que? Sabe o que que é isso? É o zóio de Tandera nas coleguinhas. Porque foi moda todo mundo comprar lave seca. As coleguinhas... A bonita foi lá e comprou a lave seca. E agora foi a lava louça. Que ela falou que também vai dar um tempo da lava louça por causa da luz. Cara, eu vou te perguntar pra que comprou. Gastou outra dinheirama na lava louça para não usar. Ah, mas por que ela comprou? Porque as coleguinhas estão comprando lave louça, gente. Aí eu vou te contar. Compra pra fazer de enfeite, né? Porque não faz sentido você comprar uma coisa e não usar, gente. Qual é a lógica? Eu só sei que aqui no YouTube tem muita gente deslumbrada. Não sabe nem o que fazer com o dinheiro. E acontece isso. Tem dinheiro sobrando? Aí vai e compra umas coisas que não vai usar porque a coleguinha tem. Você quer ter também? Não é assim, né, gente? A gente tem que comprar coisas pra facilitar a nossa vida. Se tem uma lava e seca e tá chovendo, vamos tacar roupa na lava e seca. Vai pagar um pouquinho mais cara a luz, mas não vai ficar esse monte de roupa caindo no chão. O cesto cheio. Me poupe, né? Menos é mais. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.